Oi pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Tudo joia? Aqui, D. Ribeiro, funcionário público e concurseiro igual a você. Olha aí, hoje vamos estudar juntos, vamos lá. Vamos resolver questões de concursos anteriores da banca AOCP. Questões de matemática e raciocínio lógico. Nível médio, nível superior também. Vem comigo, vamos resolver juntos. Sinta-se como se eu estivesse aí, ao seu lado, te ajudando, tá bom? Aqui, D. Ribeiro, funcionário público há 23 anos. Aprovado em mais de 8 concursos, com 3 nomeações e 2 posses. Vamos lá, vamos estudar juntos. E você, como estão os estudos? Como é que está a preparação para os concursos? As provas estão chegando, não é verdade? É hora de começar a colher os frutos. Tá estudando? Tá se empenhando? Tá se dedicando? Vamos lá, gente, não tem almoço grátis. Não há vitória sem batalha. Um dia sem estudar é um dia a mais entre você e o seu sonho. Bora estudar? Vamos lá. Tem que ter dedicação, empenho, engajamento. Tem que ir à luta. Montou o seu planejamento de estudos? Agora, tenha disciplina. Tenha disciplina de segui-lo. É, disciplina. A disciplina faz com que as cobranças venham de nós mesmos, não é verdade? Sim, disciplina. Independente de motivação, tenha disciplina em seguir o seu planejamento de estudos. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não está afim. Estude, estude. O amanhecer só vem depois da noite toda ter passada. Não tem método mágico. Sentar a bunda na cadeira e estudar. Não pare até se orgulhar de você, tá bom? Se a caminhada está difícil, é porque você está no caminho certo. É isso daí. Vai chegar a sua hora. Vai chegar. Chegou para mim. Nada foi fácil. Também comecei do zero, talvez, como você. Nada é fácil. Mas você vai conseguir. Vai sim. Estude, estude. Se você não criar o seu futuro, talvez alguém vai criar o seu futuro para você de uma forma que você não goste. Então é melhor você criar o seu futuro. É isso daí. Se você continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar obtendo os resultados que sempre obteve. Então vá lá. Estude, se empenhe, se dedique. Vá lá. Vá em busca dos seus sonhos. Nada é tão seu quanto os seus sonhos, não é verdade? Sim, é isso daí. Vamos lá então resolver questões de concursos anteriores da banca AOCP. Peço, por favor, se inscreva no canal. Vamos lá então? Vamos lá resolver as questões. Vamos lá então, pessoal. Resolver questões de concursos da banca AOCP. Matemática e raciocínio lógico. Essa aqui, essa número 1 de nível médio. Vamos lá. Bom, gente. Eu costumo colocar tudo no papel. Para mim facilita. Vamos lá. A certa quantidade de roupas foi comprada com um desconto de 40%. Quantidade de roupas foi preço de compra. Preço de compra equivale a 100%. Questão de porcentagem, né, gente? Está bem nítido aí. Preço de compra é igual a 100% menos os 40% do desconto. O nosso preço de compra equivale então a 60% do valor original. Tudo bem? Entenderam? 60% do valor original. Ora, qual que é o nosso preço original? Não temos. O preço original equivale a quanto? 100%. Olha lá. Como o preço com desconto é de 600 reais. Qual é o preço com desconto? Nosso preço de compra. 600 reais. 600 reais equivale a quanto, gente? Preço de compra. Acabamos de achar aqui em cima. Que é o 100% original menos 40% de desconto. Nós temos 60% então. Que é o que equivale ao nosso preço de compra. 60%. Estão entendendo, gente? Está tranquilo? Preço original não temos. Equivale a 100%. Preço de compra com desconto. 600 reais. Com desconto ele equivale a 60%. Que é 100% menos 40%. Tudo bem? Então, qual que é a pergunta? O valor que deveria ter sido pago caso não tivéssemos os descontos. Qual é esse valor? É o X. É o valor original que ele quer saber. Regra de 3 simples. Regra de 3 básica. Tranquila essa questão, né? Na regra de 3, multiplicamos cruzado. Vamos lá? 60X é igual a 600 vezes 100. Os zeros da multiplicação vão tudo para o final, não é verdade? Olha aí. 6 vezes 1, 6. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Agora, o 60 passa dividindo. 60.000 dividido por 60. X é igual. Zero aqui já cortamos. Os três zeros restantes jogamos para o final, não é? Não perder tempo. 6 dividido por 6, 1. Com os três zeros que jogamos para o final. Olha aí. Pergunta. O valor que deveria ter sido pago, caso não tivéssemos os descontos, é de? Mil reais. Mil reais. Alternativa correta. Alternativa E. Super tranquila, com uma regrinha de 3 resolvemos, não é verdade? Questão de porcentagem. Vamos para a próxima? Vamos lá, gente. Questão número 2. Olha só. Eu sempre digo que metade da resolução, numa questão matemática, está numa boa interpretação do enunciado. Vamos lá? Olha, essa é de nível médio também. Se for mantida, a partir do terceiro termo, a lei de formação da sequência, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, o número que ocupa o espaço vazio é? Bom, está claro que é uma questão de raciocínio lógico. Raciocínio lógico eu já procuro tentar resolver de forma rápida pelo próprio raciocínio lógico, é claro. Vamos lá, então. Se for mantida. Vamos lá? Vamos fazer, então? Olha aqui. Vem, vem comigo. Se for mantida, a partir do terceiro termo, a lei de formação. Vamos repetir os números? Vamos lá. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, O próximo número será? Vamos lá. Se for mantida a partir do terceiro termo. A partir do terceiro termo, que é o 2. Não é verdade? Está bem claro o enunciado. A partir do terceiro termo. Vamos lá, então? Olha só. Isso. Vamos lá. O que temos aqui? Do 2 para 3, que é o próximo, temos 1. Do 3 para o 5, que é o próximo, temos 2. Vamos tentar resolver aqui pelo próprio raciocínio aqui. Eu sempre tento fazer o raciocínio lógico primeiro pelo raciocínio, sem ter que fazer conta. Vamos ver se dá? Olha só. Do 5 para o 8, 3. Está somando. Do 8 para o 13, 5. Do 13 para o 21, 8. Do 21 para o 34, 13. É a diferença. Vocês perceberam uma coisa, gente? Do 2 para o 3, somou 1. Que é o antecessor. Do 3 para o 5, somou 2. Do 5 para o 8, somou 3. Do 8 para o 3. Está sempre somando o anterior. Vocês estão prestando atenção? Não vai precisar nem fazer conta. Somou 5. Do 13 para o 21, somou o antecessor. Somou 8. Do 21 para o 34. Somou 13. Do 34. Qual é o próximo, gente? Qual é o próximo? 34 mais 21. Não é verdade? Entenderam? Olha só. Primeiro achamos qual é a diferença aqui. 1, 5. Tudo bem. A diferença que foi somando. Depois você deduz. Olha aqui. Dedução lógica aqui. Somou o antecessor. Do 3 para o 5, somou o antecessor. Do 5 para o 8, somou o antecessor. Do 8 para o 13, somou o antecessor, que é o 5. Do 13 para o 21. E assim na sequência. Logo, do 34 para o próximo, nós vamos somar o antecessor, que é 21. Então, 34 mais 21, 34 mais 21, igual a 55. O próximo termo é 55. Gente, você sabe, no concurso público a gente tem que ser rápido, ágil, não pode perder tempo, não é verdade? Questão é essa para matar em 30 segundos, 40 segundos, não é? Questão fácil, de nível de complexidade fácil. Então, talvez você perca tempo em questões mais difíceis. Mais essa de raciocínio lógico, tranquila, para menos de um minuto, hein? 55. Resposta correta é a alternativa B de bola. Tudo bem? Entenderam? Raciocínio lógico. Vamos para a próxima. Próxima questão, então, pessoal. Vamos ver de nível superior. Vamos ver se é tão difícil assim uma questão de nível superior matemática. Olha lá. Considere a seguinte sequência numérica, tal que os termos dessa sequência foram dispostos obedecendo a uma lei, uma lógica de formação, em que ainda falta identificar o último termo. Bom, está claro aqui que é uma questão de raciocínio lógico. Vamos tentar resolver ela só no raciocínio, só desvendando aqui o enunciado? Vamos tentar? Vamos lá. Vamos repetir os termos. Nós temos que achar o último termo, que é o que falta, né? Primeiro termo, olha lá. Menos 8. Próximo, menos 7. O próximo termo, menos 3. O próximo termo, 4. O próximo termo, 14. Qual é o próximo dessa sequência? O que vocês acham? Vamos lá? Vamos tentar resolver de uma forma lógica. Vamos ver a diferença entre os números, para começar. Vamos ver se a gente acha aqui uma dedução lógica. A diferença de menos 8 para menos 7 é mais 1, né? Mais 1. A diferença de menos 7 para menos 3, mais 4, né? Mais 4. É a diferença. A diferença de menos 3 para 4 positivo é mais 7, né, gente? Menos 3 negativo, com 4 positivo, mais 7. A diferença do 4 para o 14, mais 10. Tranquilo. Qual que é o próximo? Bom, o que a gente deduz aqui? Vamos ver nessa parte de baixo. Do 1 para o mais 4, somou 3. Não é verdade? Somou 3. Do 4 para o 7, também somou 3. Interessante, né? Do 7 para o 10, também somou 3. Do 10 para o próximo, obviamente, tem que somar 3, né, gente? Tem que somar 3. Aqui embaixo. Então, tem que somar 10 mais 3, tem que somar 13. Tem que somar 13. Vamos lá em cima? Vamos lá, pegar o final aqui, ó. Do 4 para o 14, somou 10. Do 14 para a próxima, o que nós acabamos de achar? 14 mais 13. 14 mais 13, 27. Dedução lógica rápida, que é como tem que ser no concurso. Metade da resolução de uma questão matemática ou de raciocínio lógico, já está no enunciado. Procure ficar atento. Olha aí. Não é? Tranquilo, né? Mas, 27, alternativa correta, alternativa D de dado. Tá bom? Espero ter colaborado com vocês, pessoal. Então, pessoal, o que acharam? Vamos lá, vamos combinar. Matemática não é um bicho de sete cabeças, mas tem que ter dedicação, tem que ter entusiasmo em fazer, tem que fazer, não tem método mágico. Afinal, faça, refaça. Afinal, repetição é a mãe do aprendizado. Como é que você aprendeu a andar? Levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou. Repetição é a mãe do aprendizado. Vá lá, estude, estude. Não pare até se orgulhar de você, tá bom? Sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia. É isso daí. Matemática, raciocínio lógico, vocês viram aí? Questões de concursos recentes. Não é tão difícil. Vamos lá, você que está prestes a fazer a prova aí, prova que está chegando. Estude, estude. Não pare até se orgulhar de você, tá bom? É isso daí. Pessoal, na descrição do vídeo tem link para aquisição de apostilas de concursos. Fique à vontade se você achar interessante. Apostila que me ajudou muito nos concursos que foi aprovado. Por quê? Porque a apostila já concentra os conteúdos dos editais. Não precisa ficar procurando, procurando. Porque às vezes você vai procurar, procurar, procurar material e estudar que é bom nada, né? Não, vai lá. Na apostila já tem tudo. Fique à vontade se você achar interessante, tá bom? Tem um link na descrição do vídeo. É isso daí. No mais, desejo a você saúde, sucesso, prosperidade, paz de espírito e... Nos vemos no próximo vídeo!